Piu Ô que coisa não? Tudo bom, professor? Eu vim aqui para comprar um perfume Que coisa não? Então, eu vim comprar um perfume porque o meu atacou O perfume não foi de cara Sim, eu tô de cara Quando acabou esse perfume? Acabou hoje! Hoje? Sim, por quê? Faz dez anos já que esse perfume não vende mais. Hoje que acabou? Dez anos? Dez anos. Tem certeza? Que coisa, não? É que eu esqueci de tomar isso. Aí é? Isso aí não vende mais. Então, mas e o... Mas na verdade eu quero ver perfume. Então é roupa. Não, não. Eu não quero um guarda-roupa. Eu já tenho roupa. Já tenho terninho. Já tenho meinha. Já tenho minha cueca. Eu vim comprar perfume. Mas eu estou falando que eu não quero roupa. Eu quero perfume. Por isso que eu digo que é perfume. Que coisa, não? Nossa, Wilson. Mas a outra vez que eu vim aqui tinha só uma pateleirinha aqui de perfume. É, Kiko. Nós esquecemos bastante. Na época tinha uns dez, quinze mil inscritos. Sim. E agora? Temos mais de cento e cinco mil inscritos. Cento e cinco mil inscritos? Que coisa, não? É, pô. Agora que eu vi tem a plaquinha. Nossa, que coisa também. O seu barriga deve ter vindo comprar todos os perfumes pro enhonho. Que coisa, então? Corteira. Então, eu tenho cem mangos. Eu posso escolher o perfume? Pode, Kiko. Ah, então eu vou querer. Deixa eu ver. Ah, eu vou querer esse daqui. É o The Blend. The Blend não dá, Kiko. The Blend não dá? The Blend está muito caro. É cento e setenta. Cento e setenta mangos? É. Ah, então eu acho que eu vou pegar esse daqui então. Pode ser? Boticã também não dá. Boticã. Não dá também? Não dá. É muito caro. Tem nem metade do meu dinheiro ali. Puxa vida, que coisa não. Bom, então eu acho que eu vou pegar um... Ah, um coffee. Coffee também não dá, Kiko. Não dá? É muito mais caro também. Grrrrrrrrrr. Mas então o que dá pra mim pegar? Ah, esse daqui, vou pegar esse daqui, então, esse que dá. Ele dá, é boticário, né? Dá, tem que dar. Por isso que eu digo que é boticário. Que coisa, não? Seu sol, então acho que eu quero essa garrafinha aqui, ó. Tem que, suco de tamarindo nela? Não, Chico, isso daí não é garrafinha, não, isso daí é o novo glamour. É o novo o quê? O novo glamour. Tem perfumes daí também. Ah, é perfume também? É, não é garrafinha da Tapuera, não. Ah, eu achei que era a garrafinha da Tapuera de tomar assim, ó. Ô, seu sol, então esse daí eu consigo levar, né? Eu sei que sim. Ah, então eu queria um maior. Pode escolher. Pode escolher? Pode escolher, Chico. Deixa eu ver. Qual eu vou escolher? Olha o nome desse perfume. É o cu e desse, esse cu. Esse eu não vou levar, não. Ah, mas eu já sei. Minha mamãe disse que eu sou muito forte. Então eu vou celebrar a minha força comprando o Celebre Força. Celebre Força. Pode ser? Pode ser. Eu acho que vai passar um pouquinho aqui. Não vai dar 100 mangos só não. Ah, bem. Aceita mais alguma outra coisa? O que você tem? Ah, eu tenho minha bola. Ela custa 200 mangos. 190. 180 mangos. 170. Tá bom. 95. Que coisa, não? Aqui ficou. O perfume que eu sei comprar então, custou 100 mangos. Que legal. Olha, pelo jeito é bastante coisa, hein? Nossa, mas só isso? Só isso, Victor? 100 mangos dá para comprar isso. Nossa, mas aqui vai acabar rapidinho. Também não vai durar 10 anos. Vamos ver o perfume agora também. Ah, é verdade, né? Porque o outro demorou 10 anos. Então esse aqui acaba em dois dias. Que coisa, não? Se você passar um pouquinho cada orelha, você sai. Ah, então tá bom. Vai, eu volto daqui a um mês. 15 dias. Sem mangos, sai outro perfuminho. Ah, sem mangos, sai outro perfuminho? É, tem que fazer mais, ó. Então tem que trazer uns 200. É. Uns 300. 300 é melhor. 300 mangos, eu compro dois perfumes. Um só. Um só? Um só. Puxa vida, então eu vou ter que falar para minha mãe aumentar a minha mesada. Que coisa, não? Ah, mas então tá bom. Tem algum brinde, Silson? Você comprou um perfuminho. É um brinde, ficou. Ah, mas que cola, né? Então tá bom, então. Obrigado, viu, Silson? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.